Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje abre a temporada 2023 da NASCAR Brasil em Goiânia. Confira então a primeira bateria. Seja bem-vindo, torcedor da NASCAR Brasil Sprint Race ao autódromo Ayrton Senna na cidade de Goiânia. Vamos dando largada à temporada 2023 da categoria que vai escrevendo uma nova importantíssima página na história do automobilismo brasileiro. Você já tem no seu monitor, no seu display, a imagem de pilotos e carros em movimentação de volta de apresentação pelo traçado de 3.835 metros do autódromo de Goiânia, a pole position. A primeira dele é do Leonardo Reis. Você tem aí a simulação do traçado de Goiânia. E o Leonardo Reis com o carro número 32, piloto da categoria Pro-Am, vai estreando com pole position. Tendo ao seu lado na primeira fila do grid o Guga Lima, que é o pole da categoria Pro. Na segunda fila você encontra o Arthur Gama e o Léo Torres, campeão de 2021 de volta à categoria. Na terceira fila o piloto da casa Rafael Teixeira e também o Rafael Dias. Na quarta fila temos o Luan Lopes estreando na NASCAR Brasil. E o Giovanni Giroto, a quinta fila traz para você o Guibakis e o Diogo Moscato. E na sexta fila nós temos Jorge Martelli. Temos também o pole position da categoria AM. Henrique Couto estreando com pole na NASCAR Brasil. Décima terceira posição para o Léo Yoshi. Em décimo quarto o Rafa Seibel. Em décimo quinto o Rômulo Molinari. O décimo sexto é o Alex Seid. Em décimo sétimo o Felipinho Toso. Ele é filho do Felipe Toso, piloto da Copa Truck. Em décimo oitavo o Alexandre Cauê. O décimo nono é Edson Leandro dos Reis. E o vigésimo é o Fernando Nakamura. Você viu ele Felipe, mas é Fernando, tá? Roberto Poças é o vigésimo primeiro colocado. Cassiano Lopes é o vigésimo segundo. Pedro Burger larga em vigésimo terceiro. Foi punido no treino classificatório de ontem com a perda da melhor volta. E o Lucas Mendes vem da vigésima quarta posição. Enquanto os pilotos vão buscando aí o devido aquecimento dos pneus Pirelli. Voltando, meu primeiro bom dia. O Eduardo Serrato. Muito bom dia, Serrato. Que momento vai vivendo a NASCAR Brasil, não? Bom dia, Luque. Bom dia a todos. Realmente um momento histórico, né? É a primeira corrida da NASCAR Brasil. A gente que está em contato com os americanos direto, a gente sabe da ansiedade não só nossa, mas deles também. Então, realmente é um momento muito importante para o automobilismo brasileiro. Vou saudando também a companhia agradabilíssima do nosso Eric Gabriel. Ele que é um especialista em coisas e causas da NASCAR. Eu, Eric Gabriel, jornalista do motorsport.com e agora integrante do time NASCAR Brasil também. Muito bom dia, Eric. Bom dia, Luque. Bom dia a todos que estão acompanhando. Estamos prestes a ver uma página histórica do nosso automobilismo. Primeira corrida de NASCAR em nosso país. E também, além disso, temos uma questão bem bacana que a gente já viu ontem, que a corrida deve ser bem pegada, deve ser bem equilibrada, bem competitiva, assim como acontece na NASCAR nos Estados Unidos. E temos também aqui a companhia do Tom Denimiller. Ele que é o responsável da NASCAR norte-americana pelas coisas e causas aqui da NASCAR Brasil. Vai acompanhando também com um notável entusiasmo. Muito bom dia, Tom. Como é que está o astral nesse domingo? Bom dia, Luque, Eduardo e Eric. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero que dá para os fãs aguentar o português do americano, do gringo. Mas é um dia emocionante mesmo aqui para nós. E gostaria de dar as boas-vindas a todos os fãs acompanhando a nossa transmissão agora da NASCAR Brasil Sprint Race. E gostaria de dar as boas-vindas também para todo mundo assistindo nos Estados Unidos e fora do país. Quero também acelerar a todos de casa nos EUA, assistindo a broadcast e ao redor do mundo. Obrigado por nos juntar hoje. Bem-vindo para a broadcast da primeira série de NASCAR Brasil Sprint Race. E gostaria da broadcast. A primeira de muitas, tenho a mais absoluta certeza. Nós comentávamos ontem, durante o treino classificatório, exatamente essa perspectiva de uma parceria longa entre a NASCAR Brasil e a matriz da NASCAR nos Estados Unidos. Aí você vê o carro número 27 do Lucas Mendes. O Lucas Mendes formando dupla com o Rodrigo Esperafico. Vários dos pilotos que estão na pista vão atuar em duplas. Então nós estamos acompanhando agora, ao vivo, às 10 horas e 9 minutos, horário oficial de Brasília. Um time na pista e esse time vai ter alterações para a segunda corrida, que nós vamos acompanhar juntos também a partir das 12 horas e 30 minutos. Tanto no motoresport.com, quanto nas plataformas digitais da NASCAR Brasil Sprint Race, quanto também na tela do Band Sports. Você vai se familiarizando já com os novos layouts da NASCAR Brasil. Eu gostei muito desse padrão do número grandão ali na porta. É NASCAR, é NASCAR Brasil! Dando bandeira verde à temporada de 2023. Léo Reis, Gugali, Martur Gama, Léo Torres, Rafa Teixeira, Rafa Dias, Luan Lopes, Guibarques, Diogo Moscato, Jorge Martelli, Henrique Couto, Léo Yoshi, Rafa Celio, Rômulo Molinari, Alex Seide, Filipinho Toso, Alexandre Cauê, Edson Reis, Fernando Nakamura, Roberto Poças, Pedro Burger, Lucas Mendes, Cassiano Lopes e Giovanni Giroto. Giovanni Giroto vai largar de box, inclusive, hein? É o carro que vai estar na pole position da segunda corrida, largando de box. O Giovanni Giroto teria a oitava posição no grid de largada. Você observa que eles já formam as duas filas indianas paralelas e é um panorama que nós poderemos ver também se tivermos intervenção do safety car ao longo da corrida. As relargadas também com duas filas indianas paralelas, uma das regras que a NASCAR Brasil importa dos Estados Unidos. Os pilotos vão ganhando a reta, vão ganhando velocidade. Número 32 para Léo Reis, número 2 para Guga Lima, número 9 para Arthur Gama. A luz vermelha acesa, quando ela apagar, vai estar valendo a temporada 2023 na NASCAR Brasil Sprint Race. Todos os pilotos já se apresentando na reta, ainda não. As duas filas formadas. Já tem gente saindo da fila. Agora sim apagou a vermelha. É verde, verde, verde para a temporada de 2023. Olha como já vai lá por dentro. O Leonardo Reis para se defender na primeira posição. Arthur Gama já deu um chega para lá no Guga Lima. O Arthur Gama já vem para assumir a segunda posição e vai para fora o Beto Poças. A batida de Roberto Poças logo depois da largada foi para o guardrail. A suspensão traseira já foi embora. Vamos ter intervenção de safety car. Vem pela primeira posição Leonardo Reis. Olha o Rafa Teixeira de quinto para ser segundo colocado. O piloto da casa conhece cada palmo desse chão e vem para ser segundo colocado o Rafa Teixeira. Arthur Gama é o terceiro colocado. Safety car vem para a pista. O Guga Lima perdeu algumas posições. Vem ali emparelhado com o Léo Torres na briga pelo quinto lugar. Mas agora não tem briga nenhuma. É safety car na pista. E temos aí a primeira ocorrência da temporada, Eduardo Cerrado. Sim. Não foi uma largada comportada, como a gente sempre fala. Mas aqui em Goiânia sempre é bem disputado. É um acidente com o Poças. Como a gente já sabe de longa data, esses carros são muito seguros. Então, muita tranquilidade com o piloto. É uma pena para ele a primeira etapa. Todo piloto tem toda ansiedade numa primeira etapa. Mas, infelizmente, para ele, essa acabou. Você reveu o que aconteceu na largada. Olha, tem um carro azul lá. Exatamente o carro do Alex Seid. Ou reagiu muito bem a largada ou teve uma leve queima. Eu estou olhando lá atrás o carro multicolorido do Roberto Poças. Por enquanto, ele colocou as duas na grama. E aí é a operação de resgate que vai sendo feita. Já fora do carro, o Roberto Poças, piloto paraense. Quem fica na pista vai buscando o devido aquecimento de pneus também para a movimentação de relargada que vai ser daqui a pouquinho. Não nessa volta. É, Luque. Que esse momento, os carros praticamente fizeram só uma volta. Olha aí o replay da largada, Luque. Olha, só veio pelo meio ali o Rafa Seibel do carro número 80. Foi lá por fora o Alex Seid do 88. Ele que forma a dupla com o Beto Monteiro. Olha, deu uma dançada legal ali no meio do pelotão. O carro do Diogo Moscato. E ali estou olhando o carro número 31. Acaba havendo um toque do Lucas Mendes na traseira do carro do Roberto Poças. Aparentemente, um toque muito sutil. Mas o suficiente para, em velocidade plena, o carro ser projetado contra o guardrail. Essa imagem vai ser muito esclarecedora. Olha só a imagem do drone pilotado pelo Marcinho Gonçalves. Mas teve uma relargada ou de gênio ou de queima. O Alex Seid, hein? Estou vendo ali o carro do Roberto Poças. Passa pelo Filipinho Toso. Pisa na grama. E aí vem para cima dele o Lucas Mendes. Tenta desviar tomando a linha da direita. E o leve toque projetando o carro do Roberto Poças lá para o guardrail. Com isso temos a primeira intervenção de safety car na temporada 2023 da NASCAR Brasil Sprint Race. E olha só, uma das novidades da temporada. Os pilotos em duas filas indianas para um movimento de relargada. Vamos a 16 minutos e 15 segundos. No término da corrida, eles de novo vêm ganhando velocidade. Léo Reis e Rafa Teixeira agora nas duas primeiras posições. O Rafa Teixeira se saiu muitíssimo bem nesses poucos segundos de corrida que tivemos até agora. Ainda não está valendo, apesar de você ter a indicação verde na tela. Assim que rolar a bandeira verde, vamos para o início da corrida. Agora sim, é verde, verde, verde. E o Rafa Teixeira partindo com tudo para cima do Léo Reis e vem por dentro ali o carro número 1 do Léo Torres. Olha o Diogo Moscato, número 54, vai pisando na grama já. Por fora vem tentando o Luan Lopes do carro número 98. Rafa Teixeira por fora, ele sabe que por fora eu sempre afaldo. Quem é que vai sair da curva 1 na liderança da Nascar Brasil? Reage bem o Leonardo Reis, mantém a primeira posição. O Léo Torres vem ali em terceiro lugar, já infernizando a vida do Rafa Teixeira. Dentro, espaço por dentro, piloto do Paraná, Léo Torres. Rafa Teixeira, piloto goiano, se lança ali à frente dele para manter a segunda posição. Olha o Luan Lopes, tem uma linha intermediária, tem uma linha de fora. E olha só, já está resolvida a vida do Lucas Mendes. Ele está excluído da corrida pelo toque com o Roberto Postas. Já, já, Eduardo Serrato fala a respeito. Carro número 9 do Arthur Gama, vai mergulhando para cima do Luan Lopes. Pode ter toque, teve o toque, os dois sobrevivem. Tem porta aberta já, hein? Tem porta aberta já. Guga, o Guga Lima, carro número 2. Vem ali para cima do Arthur Gama. Ele foi o pole position da classe pró, perdeu muitas posições nesse início de prova. Guga Lima, piloto com passagem pela Stock Car. Está aí a confirmação para você da exclusão do carro número 27 do Lucas Mendes pelo toque com o Roberto Postas. É, Luque, esse acidente, apesar de ser relativamente comum na reta, né? Porque o movimento lateral que o carro de trás faz, quando está encostado no carro da frente, acaba tirando o controle do carro da frente. Ele foi excluído porque, pelo entendimento dos comissários, ele tem que levar, ele tem que ter o mesmo prejuízo do que ele causou para o oponente, né? Então, como o oponente não conseguiu mais voltar para a prova, ele não leva uma punição de 20 segundos, por exemplo. Ele foi excluído da prova. Paga na mesma moeda. A lei de Italião sendo aplicada pelo CDA, pelo Código Desportivo do Automobilismo. Vamos com quatro voltas completadas. Aí você vê lado a lado o Rafa Dias com o Guga Lima. O Guga Lima que andou fortíssimo durante toda a programação de treinos, que conquistou a pole position da classe pró, largou em segundo no grid geral. E nesse momento vem ocupando a sétima posição. Está aí o Leonardo Reis em pleno traçado de defesa. Olha só. E com isso vem com a ação para cima dele o carro número 46, pilotado pelo Rafael Teixeira. Carro número 1 para o Léo Torres, que é parceiro do Júlio Campos. Vem assediado já pelo Diogo Moscato. Quinta posição para o Arthur Gama. Em sexto vem o Luan Lopes. É o Reis fazendo a volta mais rápida da corrida em 1 minuto 42 segundos e 4 décimos. Não era por ali, não. Quem foi? Foi o Tozo? Acho que é o Tozo. Me pareceu o carro do Filipinho Tozo. Você viu ele por trás da placa de publicidade, Filipinho Tozo de Chapecó. Ele mesmo. Mas tratando de voltar a corrida o Filipinho Tozo, que tinha a 17ª posição geral. Era o sexto colocado da categoria Pro-Am. Antes de sair da pista. Não era por aí, não, Filipinho Tozo. Léo Reis, Rafa Teixeira, Léo Torres, Diogo Moscato, Arthur Gama e Luan Lopes. Os seis primeiros, todos eles juntos na pista. Vamos já já entrar pela segunda metade da corrida e o Lucas Mendes segue na corrida. De qualquer jeito, teria de parar para reparar esse capô. Mas não vai ser necessário não por agora, já que ele está excluído da prova. Já deveria ter entrado para a boxe. Não, Serrato? Com certeza. Mas ele tem, como toda condição, ele tem três voltas para cumprir. Então, talvez ele esteja ficando na pista um pouco mais para sentir o carro, como é a primeira etapa, alguma coisa assim. Mas esse capô agora impossibilita ele de guiar, né? É. Olha aí. Se tivesse entrado, não passaria por isso, Lucas Mendes. Se tivesse entrado, não passaria por isso. Está sem visão ali, inclusive. O toque danificou o capô do carro do Lucas Mendes. Olha o Rafa Teixeira achando espaço na curva três para assumir a primeira posição na Nascar Brasil Sprint Race. Rafa Teixeira é o líder. Leonardo Reis é o segundo colocado. Está bonita demais a briga. Está achando o quê, Tom? Está bem legal isso. Agora está correndo como o Nascar mesmo. Bem legal. O Tom Denemiller está se sentindo em casa com as disputas na pista de Goiânia. Olha ali o mergulho do Diogo Moscato para ser terceiro colocado. Veio o Arthur Gama junto dele para dar um chega para lá no Léo Torres. Vai tomar um troco. Vai tomar um troco. Léo Torres do carro número um. Guga Gama do carro número nove. O Luan Lopes, olha só. Vai dar o pulo do gato agora para cima do Léo Torres. Vem para ser quinto colocado. Eles vão descendo o S de baixo lado a lado. Léo Torres tem a preferência. Recupera a posição. O Guga Lima mergulha junto. Vai trazer junto o Rafa Dias. Vai trazer junto coisa nenhuma. O Rafa Dias que engoliu os dois ao mesmo tempo. Olha ali. O Guga Lima. Carro número dois. Sai da fila. Volta. À frente do Rafa Dias. Número oitenta e oito. É do Alexei. Onze minutos faltando para o fim da primeira corrida. É a abertura de temporada da Nascar Brasil Sprint Race. Vamos para o complemento da volta número seis. Não tem diferença nenhuma entre ninguém. Nem adianta procurar um monitor de cronometragem porque a diferença está na tela para você. Vai tentando armar o bote por fora. Agora o Léo Reis. O Rafa Teixeira deixa ele sem espaço. Isso pode ser observado lá no terceiro andar da torre. Rafa Teixeira mantém a liderança. Olha ali o Diogo Moscato para cima. Do Arthur Gama. O Arthur para cima do Diogo Moscato. Eles lado a lado no contorno da curva um e da curva dois. Para mim ali são duas curvas. O pessoal trata todo aquele trecho como curva um. Do que? É... Nossa, que acidente. Opa. E aí faltou espaço para todo mundo. O Diogo Moscato vai... Olha ali. Ali saiu no prejuízo o Léo Torres, hein? Saiu no prejuízo total o Léo Torres. Nessa disputa por posição com o Arthur Gama. Olha onde foi parar o campeão de 2021, Serrato. É, esse acidente é... Quando bate roda com roda, o carro acaba decolando, como a gente viu. E a suspensão, quando caiu de volta no chão, com certeza quebrou a suspensão traseira. Foi nítido, né? Vamos ver de novo. Olha só. O Léo Torres tem ali o carro número um. E deu uma decolada. Ele quis... Será que... Veio inspirado pela esquadrilha Fox, que se apresentou aqui sobre o autônomo. Antes da largada, a suspensão já tinha ido embora. Sem a menor condição de seguir na pista. O paranaense Léo Torres do carro número um. É, inclusive ali o que assustou foram as quatro rodas ali. Um pouquinho, levantarem um pouquinho, né? E agora, um pouco antes aí desse incidente, a gente estava vendo ali a troca de liderança, né? O Léo Reis, mesmo fazendo a volta mais rápida durante a corrida. Você via que ele não tinha vida tranquila, né? E até ser atacado ali pelo Rafa Teixeira, que conseguiu a primeira colocação. Mas tem resposta aí. Olha aí a briga pela liderança. Léo Reis e Rafa Teixeira lado a lado no contorno da curva 1. O Arthur Gama vem mergulhando pra cima do Diogo Moscato. O Léo Reis vem pra cima do Rafa Teixeira pela linha de fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Quem é que vai sair na liderança? O Rafa Teixeira na volta anterior já deixou o Léo Reis sem espaço. Agora ele tem a preferência do traçado. O Léo vai insistindo por fora. Traz de volta, recolhe. Diogo Moscato se mantendo na terceira posição. E olha o Luan Lopes pra cima do Arthur Gama tentando fazer graça por fora também na entrada do Miolo. Tá bonita a pilotagem de Luan Lopes. Ele veio da Copa HB20 em 2021. Veio da Fórmula 4 Brasil em 2022. Agora numa nova fase na Nascar Brasil. Ele que é filho do piloto de Copa Truck, Luiz Lopes. Temos dois filhos de pilotos da Copa Truck no grid da Nascar Brasil. Luan Lopes da categoria Pro-Am. Brigando ali com o Guga Lima que é da categoria Pro. Na AM nós temos nesse momento a liderança do Léo Yoshi. Do 7 mil instantes atrás. A imagem do carro número 78 do nosso japonês voador. O Léo Yoshi é o primeiro colocado da AM com o Rômulo Molinari em segundo. A um segundo e dois décimos dele. Alexandre Cauê é o terceiro da AM com o Henrique Couto em quarto e o Edson Reis em quinto. E olha só, olha a fila. Todo mundo junto pela pista, o Rafa Teixeira. E foi só falar do Léo Yoshi que ele deixou a liderança pra lá. Deixou pra vencer outro dia, não vai ser hoje. Acabou rodando na entrada do S de baixa. O Léo Yoshi cai pra última posição. Luque, lindo esse layout do carro do Léo Yoshi. Ele é uma homenagem aos aviões da Esquadrilha da Fumaça. Ele tem a mesma pintura dos aviões. E olha que pintura essa ultrapassagem que vai armando o Léo Reis. Vai tentando. Pra cima de Rafa Teixeira que é o piloto da casa. Pra cima do Rafa é difícil. O Arthur Gama já tomou a terceira posição ali do Diogo Moscato. O Rafa Teixeira se mantém na primeira posição. E o Arthur Gama vem com tudo pra cima do Léo Reis. Agora o Léo está entre a cruz e a espada. Não consegue a ultrapassagem pra retomar a liderança. Opa, e aí o toque, hein? Esse foi com um pouco mais de vontade. Diogo Moscato na traseira do carro do Arthur Gama. O Arthur continua. A questão é, o Diogo vai ter essa condição de continuar na pista. Danificou bastante a frente do carro dele. Luan Lopes sentiu um momento de dificuldade ali do Diogo Moscato. Já vai tentando linha de dentro. Pode assumir a quarta posição o Luan Lopes. Que é o segundo colocado da categoria Pro-Am. Como bem definiu o Tom Denimiller. Tá a cara da náscara essa primeira corrida da temporada de 2023. Você vê de novo o toque. Veio com um pouquinho mais de ação ali. O Diogo Moscato pra cima do Arthur Gama. O Arthur também não tinha o que fazer. Havia dois carros à frente dele. Tá faltando espaço pra todo mundo, Eric e Gabriel. Exatamente, mas é... O Tom definiu muito bem, né? A gente não está no oval, apesar do circuito possibilitar isso. Mas a cara da náscara, por conta da proximidade ali, você também não pode errar. Senão você vai ser punido no sentido da corrida mesmo. Você vai perder a posição ali por conta de quem tá atrás de você. Olha só. O Rafa Teixeira vai levando uma advertência. A informação que passa aqui, enquanto o Léo Reis assume a liderança, a informação que nos aparece é contra... A incidente contra o carro 42. Seria o carro do Fernando Nakamura, que vem lá em 18º. Na verdade, essa informação está incorreta. É contra o carro 32 do Léo Reis. Foi aquele instante em que o Rafa Teixeira deu um chega pra lá no Léo Reis, na reta dos boxes, e um drive-thru, que também não vai ser aplicado. Mas está determinado pela direção de prova. Um drive-thru ao Léo Torres, por conta do incidente contra o Guga Gama. Por que não vai ser aplicado? O Léo Torres já está fora da corrida. E ali o Diogo Moscato, pra cima do Guga Lima. À frente deles vai o Rafa Dias. Muita troca de posição nesses instantes finais da corrida. O Leonardo Reis assumiu a liderança. O Rafa Teixeira vem em segundo, o Arthur Gama em terceiro. E olha o Diogo Moscato. Se defendendo como pode, ele se atira ali à frente do carro número 11, do Rafael Dias. Diogo Moscato agora piloto da categoria Pro. Rafa Dias também piloto da categoria Pro. O líder da prova é piloto da Pro-M. É Leonardo Reis. Essa diferença de categorias, Eric e Gabriel, Pro-M, Pro-AM. O que diferencia uma categoria de outra? É, habilidade, experiência, né? Aquilo que se verifica, né? Do piloto, e aí ele é classificado de acordo com essas três categorias. Obviamente aqueles que fazem um campeonato, por exemplo, na AM, muito bom, acaba tendo também meio que promovido pra depois alguma outra categoria mais acima. Vamos pro complemento da volta número 10. Diga aí, Serrato. Vale frisar também que a diferença desses regulamentos é a idade dos pilotos, né? Então pilotos jovens até 27 anos, ó, voou o capô de Moscato nesse momento. Resolveu a vida dele, né? É, mas pilotos jovens até 27 anos, eles não podem correr na AM, por exemplo, sendo que se eles são pilotos de carga, alguma coisa. Eles só poderiam se eles forem um piloto extremamente... É! Nunca andou de nada, né? Faltou espaço pra todo mundo e foi fazer a jardinagem o Rafa Teixeira. Quem se aproveitou foi o Arthur Gama, que vem pra ser o primeiro colocado. O Rafa Teixeira veio pra cima do Léo Reis. O Léo Reis não deixou espaço, acabou havendo o toque. O toque projetou o Rafa Teixeira pra área de escape. É questão de ver em que posição ele volta à pista. Arthur Gama é o primeiro colocado. Volta ali o Rafa Teixeira atrás do Rafa Dias. É o quinto colocado na prova. É sexto, né? É sexto. É, outra coisa importante a gente analisar que o carro do Rafa Teixeira pegou muita grama na frente. Então isso pode superaquecer e quando atinge uma certa temperatura, o sistema de injeção entra em modo de emergência. E vai entrar em modo de emergência também o pneu traseiro direito do carro dele ali. Porque a carenagem depois do toque, aparentemente, foi do Diogo Moscato. Ela vai exercendo aquele efeito de lâmina sobre o pneu. E olha o Moscato por fora na primeira do S de baixa. Cheio de moral pra tomar a posição do Rafa Teixeira. Luan Lopes fazendo a volta mais rápida da corrida. Já vem ali na terceira posição o Luan Lopes. Tá bonita demais a corrida do Luan Lopes. Luan aqui é o segundo colocado da categoria Proem. O líder da Proem é o líder geral, é o Leonardo Reis. Vamos pro complemento da volta número 11. Quem é que aponta na reta em primeiro? Tá aí o Arthur Gama, piloto do Rio Grande do Sul. Traz junto dele o Leonardo Reis. Traz junto dele o Luan Lopes. Rafa Dias vem um pouquinho mais atrás na quarta posição. Em quinto, o que sobrou do carro do Diogo Moscato. Sexta posição pro Rafa Teixeira, mas ele vem lado a lado com o Alex Seide. O Alex, inclusive, pela linha de dentro. Vai tomando a posição do Rafa Teixeira. Olha aí o Diogo Moscato por fora, lado a lado com o Rafa Dias. A briga é bonita, valendo a quarta posição na prova. Rafa Dias por dentro, Diogo Moscato por fora. O Alex Seide já já vai chegar pra essa festa também, hein? Luque, aqueles detritos que ficaram na pista ali do carro do Moscato, tem o risco de cortar pneu. Então a direção de prova pode até interferir com uma bandeira amarela nesse caso aí. Pode interferir com a bandeira de falta de aderência por conta dos detritos na pista. É aquela bandeira listrada, vermelha e amarela. Pode determinar até uma bandeira amarela. Pode até determinar uma intervenção do Safety Car. Arthur Gama, com nada de vantagem sobre o Leonardo Reis, vai na liderança da prova. Você acompanhando esse segundo pelotão, o Guga Lima tá com a porta do carro aberta desde o início da corrida. Ela vai abrindo, fechando, o efeito de um toque que ele tomou na largada. E por falar em toque, olha ali o chega pra lá do Pedro Burger, do próprio Alex Seide. Abriu a asa móvel ali o Guga Lima? Luque, que corrida fabulosa, né Luque? Isso daí é NASCAR. Isso é NASCAR Brasil, isso é igual o NASCAR dos Estados Unidos. Eu tô aqui do lado do Tom e a gente tá sorrindo de assistir isso porque esse equilíbrio, os carros todos juntos, a essa velocidade é fenomenal. É ou não é, Tom? É mesmo, e como quando abrimos a transmissão, vocês falaram de um dia emocionante, né? E estão sendo entrega mesmo essa emoção hoje, né? Com essas ultrapassagens, os pilotos correndo com intimidade, como o Eric falou, é como a NASCAR mesmo. Nessa volta número 12, o Arthur Gama fez a volta mais rápida dele na corrida, 1.38, 0.47. Ele foi um segundo mais rápido que o Leo Reis, ele foi um segundo e oito décimos mais rápido que o Luan Lopes, de fora da prova já é o Rafael Teixeira. É fim de papo pro piloto da casa, pro Rafael Teixeira. Com o Arthur Gama abrindo vantagem, agora a preocupação do Leonardo Reis passa a ser se manter nessa primeira posição. Porque isso aí que você está vendo, carro número 32 contra carro número 98, é apenas então somente a disputa pela liderança da categoria Pro-M. O Arthur Gama é piloto da Pro. Leonardo Reis e Luan Lopes, número 32 e número 98, são primeiros e segundos colocados da Pro-M. Na categoria AM, a liderança é do paranaense Romulo Molinari, olha lá o Rafa Teixeira. Olha lá o Rafa Teixeira, no aplauso irônico, isso é cara da NASCAR também, né? Foi lá pro meio da pista, inclusive, não sei como vocês lidam com isso lá nos Estados Unidos, Tom, mas vai tomar uma dura o Rafa Teixeira por pôr o pezinho na pista ali com uma corrida em andamento. Parece que ele está assistindo o NASCAR mesmo nos Estados Unidos, né? Mas lá o cara vai ter uma chamada para falar com os chefes, né? Para esclarecer isso e para evitar no futuro, porque é perigoso não sair na pista. Não tenho dúvida nenhuma, conhecendo os procedimentos do CDA, aqui da Confederação Brasileira de Automobilismo, nós teremos aí uma reuniãozinha particular no terceiro andar da torre. Sim, e há alguns anos isso já se tornou algo proibido na NASCAR, né? Então, o piloto que faz isso, ele vai tomar uma punição e uma punição dura. Lá também? Lá também, e assim, costuma todo mundo falar, é mais permissiva a categoria, e isso lá é uma inflação gravíssima. Vamos pela volta número 14, é a última volta de corrida, Arthur Gama vem para a vitória na categoria Pro. O Léo Reis vem tentando se manter na frente, e já não consegue, porque o líder da Proema é Luan Lopes. Na categoria AM, o Rômulo Molinari é quem vem para a vitória. Luan Lopes assume a primeira posição da categoria Pro AM. Aí você vê o carro número 88 do Alexei, o carro número 2 do Guga Lima, o carro número 4 que vai à frente é do Pedro Burger. Última volta de corrida são as primeiras emoções da NASCAR Brasil Sprint Race na temporada de 2023. Aí você vê o Arthur Gama, instantes finais da prova para ele. Essa ultrapassagem do Luan Lopes em cima do Léo Reis foi nítida a utilização do GT Ataque. Aquela injeção de 40 cavalos por 18 segundos que dura a reta toda. E ele só tem o direito de usar isso uma vez na corrida. E no caso dele, ele guardou para o final da corrida e está aí. Vai ganhar uma posição no pódio, né? Deixou o GT Ataque para o momento em que mais seria útil e o Luan Lopes vem para estrear com vitória na categoria Pro AM. À frente dele, o gaúcho Arthur Gama, que foi destaque da Pro AM na temporada de 2022 e vem para estrear na Pro com vitória. Já apontando na reta, já para ver de longe, bandeira quadriculada branca e preta. Arthur Gama para comemorar mais uma dele na NASCAR Brasil Sprint Race. A primeira na categoria Pro. Passa Luan Lopes, comemora a primeira dele na categoria Pro AM. Quem vem para ser o vencedor da AM? Quem vem para ser o vencedor da AM? Passa Diogo Moscato, passa Rafa Dias, passa Pedro Burger, Hugo Galimo, Alex Seide, o Rafa Seibel. Cadê Romulo Molinari? Para ser o vencedor da categoria AM, Arthur Gama do Rio Grande do Sul é o vencedor na categoria Pro. Aí você tem a lista dos cinco primeiros colocados na categoria Pro. A vitória é de Arthur Gama, a segunda posição de Diogo Moscato. O terceiro é Rafa Dias, o quarto é Guga Lima. E o quinto colocado é Alex Seide. Pela categoria Pro AM, a vitória. A primeira dele, de Luan Lopes, com Leonardo Reis em segundo, Pedro Burger em terceiro, Rafa Seibel em quarto e Giovanni Girotto na quinta posição. Pela categoria AM, Romulo Molinari comemora a primeira dele, quatro décimos de segundo à frente do Henrique Couto, que estreia como segundo colocado. Fernando Nakamura é o terceiro, Alexandre Cauê é o quarto. E Edson Leandro dos Reis é o quinto colocado, os cinco primeiros de cada uma das categorias da NASCAR Brasil Sprint Race. Bem, você conferiu a minha bateria da NASCAR Brasil, veja então a segunda. Você tem aí o Camaro modelo 1967, que é o Safety Car da NASCAR Brasil Sprint Race. E você tem, a gente falava de pilotos brasileiros, pilotos estrangeiros, não temos nenhum brasileiro na pole position da NASCAR Brasil. A pole é portuguesa, a pole é de Lourenço Beirão, ele que é piloto da categoria Pro-AM, forma dupla com o Giovanni Girotto e divide a primeira fila desse grid com o Júlio Campos, que é o pole da categoria Pro. Na segunda fila, Diogo Moscato da categoria Pro e o japonês voador, o pole da categoria AM, Léo e Oxi. A quinta posição no grid é do Guga Lima. Em sexto vai largar o Rafael Dias, o sétimo é o Jorge Martelli. O oitavo é o Vitor Gens, virando a página de novo. Temos o Luan Lopes na nona posição e o Arthur Gama largando em décimo. Beto Monteiro, que acabou de vir da pista, onde foi segundo colocado na Copa Truck, é o décimo primeiro no grid da NASCAR Brasil com o Kayan Chianca, largando em décimo segundo. Em décimo terceiro vem o Brendan Zonta. Em décimo quarto, João Pedro Bortoluzi. E o décimo quinto é o Gui Baques. Em décimo sexto, um dos estreantes da etapa, o Henrique Couto. O Gui Baques também estreante na categoria. Rafa Seibel é o décimo sétimo colocado. O Edson Leandro dos Reis é o décimo oitavo. Em décimo nono, Alexandre Cauê. O vigésimo é o Fernando Nakamura. Vigésima primeira posição, mais um estreante. Dorivaldo Gondra Jr. Em vigésimo segundo, Roberto Poças. Em vigésimo terceiro, Rafa Reis. E em vigésimo quarto, o Rodrigo Esperafico. O Rodrigo Esperafico já foi campeão na Sprint Race. Para o início da disputa, vamos para 25 minutos de disputas. O Safety Car já tirou o time de campo. Safety Car que é pilotado pelo Rodrigo dos Santos. Lourenço Beirão e Júlio Campos vão determinando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. Eles já vêm ganhando a reta. O grid composto por 24 carros. Júlio Campos, número 1. Lourenço Beirão, número 72. Depois o Diogo Moscato, número 54. A luz vermelha acesa ainda não está valendo. Todos eles já estão na pista. Vão ganhando velocidade. Vai aumentando a velocidade. Vai aumentando o batimento cardíaco de cada um deles. O João Pedro Mortoluzzi tocou fogo na largada. Legal. Mas o status é verde, verde, verde. Como é verde, verde, verde. Também o carro do líder da prova, Lourenço Beirão. E é verde, verde, verde. Também o carro do piloto que vem por dentro ali para tentar surpreender. Para assumir a liderança e a liderança é dele. Diogo Moscato da Bahia assume a primeira posição. Cai para segundo o Lourenço Beirão. Parece ter perdido mais posições. O segundo agora é o Guga Lima. Que largada fez o Guga Lima para ser segundo colocado. Olha o Jorge Martelli em terceiro. Jorge Martelli, matogrossense da cidade de Itapurá. É o terceiro colocado. Quem vem para ser quarto? Júlio Campos. O quinto é Lourenço Beirão. Vem se esfregando ali com o Rafa Dias e com o Luan Lopes, que também avança. Faz uma boa largada o Luan Lopes e o Júlio Campos já aparentemente com alguma dificuldade ali no carro. Será que esse toque danificou o carro número um do paranaense Júlio Campos? Que vem para cima do Luan Lopes. Veio para tentar defender posição e conseguiu. Júlio número um, Luan Lopes número 98. O Luan tenta na saída de curva. Tenta enforcar um pouquinho a saída de curva para ver se acha o espaço para a ultrapassagem. Diogo Moscato é o primeiro colocado. Guga Lima é o segundo. O Jorge Martelli é o terceiro. O Martelli veio da sétima posição para ser terceiro. Ali você vê o avanço do Vitor Jens. Carro número 46. Vai tentando por fora no S de baixa. Para cima do Rafa Dias. Acabou havendo toque lateral entre eles. Com isso o Vitor consegue abrir espaço para o mergulho. Traz junto dele o Guibáquez. Guibáquez tem o carro número 28. Não quis saber de confusão não. Foi lá pela linha de fora. Vai tentar sair mais lançado na curva zero. Agora um leve toque ali entre o Rafa Dias e o Guibáquez. Vem por dentro. O Brandon Zonta. Vai lá por dentro também o Rafa Seibel do carro número 80. Um começo de corrida para lá de movimentado. Marcando o início da disputa da Nascar Brasil Sprint Race. Diogo Moscato é o primeiro colocado. O Guga Lima é o segundo. Os dois são da categoria pró. O Guga Lima vem à frente. O Moscato tem a linha de dentro. Quem vai contornar a curva 1 na primeira posição? Moscato 54. O Guga Lima número 2. Vai tentando por fora o Guga Lima. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Moscato fica por dentro no taçado mais econômico. O Guga Lima por fora sai mais lançado. E assume a primeira posição. Guga Lima é o líder da Nascar Brasil Sprint Race. Que nível de pilotagem, Luque. Que absurdo isso. Esses pilotos têm muito braço. Para quem gosta de automobilismo é de arrepiar uma ultrapassagem dessa. E a gente não está falando de qualquer piloto. Quem está aí é nada mais nada menos que Júlio Campos, Lourenço Beirão, Guga Lima e o Moscato. Que é um piloto jovem, brigando de igual para igual. No relance da imagem eu vi uma mancha verde aqui. Que era o carro do Luan Lopes. Não é por aí não, Luan Lopes. Ele deu uma desgarrada na entrada do miolo. Perdeu uma posição, mas vinha na balada. Vinha na referência ali. Na briga com o Arthur Gama, se eu não me engano. Ah, mas aí rodou o Rafa Dias. Quase, quase sobrou para o Rafa Reis. Inclusive está em que posição já, hein? Completou a primeira volta de bandeira verde em décimo sexto. E aí o passeio pelo campo que fez o Luan Lopes. Luan foi o vencedor da Proem na manhã de hoje. Luan que vem da Fórmula 4 Brasil. Depois de uma temporada na Copa HB20. Uma carreira bastante eclética. Que vai encontrando agora seu ponto alto. Na Nascar Brasil Sprint Race. Guga Lima é o primeiro colocado. Diogo Moscato é o segundo. Jorge Martel é o terceiro, Eric Gabriel. E é sobre o Jorge Martel que eu queria falar. Ele viu ali a briga do Guga Lima com o Moscato. E se aproximou muito dessa busca pela liderança. Ele está de olho. Se os dois se enroscarem de novo, é ele que vai para a liderança. Vamos sempre lembrar que todos eles têm para usar uma vez durante a corrida. O GT Ataque. Uma injeção ali de 40 cavalos de potência. Que dura quanto tempo, Serrato? Nessa pista, 18 segundos. Tem 8 segundos de delay. A partir do momento que o piloto aperta o botão, leva 8 segundos para entrar a potência. E ela dura por 18 segundos. Olha ali o Júlio Campos dando um chega para lá no Martel e com isso o Arthur Gama se aproveita. Júlio Campos é o terceiro. Arthur Gama é o quarto. Jorge Martel é o quinto. Beto Monteiro já é o sexto colocado. E não era por aí não, Guga Lima. Tomou um chega para lá do Diogo Moscato. O Moscato vai para a liderança. O Júlio Campos vai para a segunda posição. Olha o mergulho do Martel e para cima do Guga Lima. Vai tentando por fora o Arthur Gama. Vitor Gens faz a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 40 segundos e 3 décimos. Diogo Moscato, piloto baiano, é o líder da Nascar Brasil Sprint Race. Já deu para ver que a gente vai proclamar muita gente na liderança dessa corrida. É cara de Nascar, hein, Eric? Não, na Nascar você tem diversas trocas de líderes, né? E também o sobe e desce. Eu falei do Martel agora há pouco, ele já caiu e o próprio, olha lá. Vou falar em cair, vai caindo o Arthur Gama, perdeu o rendimento. Foi ultrapassado pelo Beto Monteiro na saída do S de baixo e vai parando o carro número 9 do Arthur Gama. Olha lá, já recolheu para a grama. O Gama na grama. Vocês querem judiar do narrador mesmo, né? Já tem o Guga Lima e o Arthur Gama no mesmo grid, sendo que o pai do Arthur Gama é o Guga Gama, piloto de automobilismo. Já dá um nó bem bacana. Aí o Gama vai para a grama. Vem Diogo Moscato na primeira posição, traz junto dele o Júlio Campos. Mas é bem junto, é bem junto. Agora tira do faco o Júlio Campos. Vai tentar por fora na aproximação para a curva 1. É Bahia contra Paraná na disputa pela liderança. Guga Lima de São Paulo vem em terceiro, não tem diferença nenhuma entre eles. Jorge Martelli, quarto colocado, é o líder da categoria Proem. Jorge Martelli pode ter vantagem também olhando pela Proem. Enquanto o Júlio Campos achou espaço para o mergulho. Vem para ser o líder da Sprint Race. Diogo Moscato tentou, tentou, recolheu. Ficou, o Júlio abriu um pouquinho, bem pouquinho. Júlio Campos é o líder da NASCAR Brasil. Está aí o Diogo Moscato na segunda posição. É adaptação, Cerrado, fica tranquilo. A gente vai nessa mais um pouquinho ainda, viu? Vamos ver de novo o que essa vale a pena. Põe para rodar na tela do Bando Esportes. Olha só, como armou o bote o Júlio Campos. Tirou da traseira do carro do Moscato, onde praticamente não cabia uma manobra de ultrapassagem. Quem sabe, sabe. Júlio Campos foi lá, colocou pela direita, acelerou e assumiu a primeira posição da NASCAR Brasil Sprint Race na pista de Goiânia. Pela categoria AM, a liderança é do Dorivaldo Gondra. Cadê o nosso japonês voador? Está ali, na vigésima segunda posição. Dorivaldo Gondra de Pernambuco, estreando na categoria, o líder da AM tem a décima posição geral. Ele que forma dupla com o Cassiano Lopes do Rio Grande do Sul. Está aí o Júlio Campos, vem para o complemento da volta número 5. Agora como líder da NASCAR Brasil. O Paraná em primeiro com o Júlio Campos, Bahia em segundo. Com o Diogo Moscapo, São Paulo em terceiro com o Guga Lima. Mato Grosso em quarto lugar com o Jorge Martelli. Pernambuco em quinto com o Beto Monteiro. Lisboa em Portugal em sexto com o Lourenço Beirão. Tem o Rio Grande do Sul em sétimo com o Vitor Gens. Aí você vê o Dorivaldo Gondra para cima do Gui Baques. Dorivaldo Gondra que é o líder da categoria AM. Esse Pernambuco acelera. Esse Pernambucano acelera demais. Ele que vem das categorias de turismo de tração dianteira. E deu um chega para lá legal no Gui Baques. Com isso foi ultrapassado pelo Brandon Zonta, que assume a primeira posição da categoria AM. Brandon Zonta, melhor dizendo, é o novo líder. Júlio Campos, Diogo Moscato, Guga Lima. Guga Lima, mas faz tempo que parou de correr, Janenzi. É o Guga Lima. Agora eu coloquei mais um no trava-lingua aqui também. O Jorge Martelli e o Beto Monteiro que vem pressionado ali pelo Vitor Gens. Do primeiro ao sexto colocado, diferença nenhuma. Chegou para a festa o Lourenço Beirão também, que é o sétimo. Quem vem ali na oitava posição, o Rafa Seibel. Olha a corrida do Rafa Seibel, hein? Veio lá da décima sétima posição. É o oitavo colocado e tem a terceira posição da categoria Pro-Am. A imagem bonita, captada pelo drone do nosso Marcinho Gonçalves, na tela do Bando Esportes para você. Um detalhe, né, Luque, se a gente observar o carro do Beto Monteiro, ele está ligeiramente ali com a parte da frente cheia de poeira, de pó. Certamente no início da corrida deu uma passeada ali na área de escape, mas já se recuperou, o que mostra também o poder de reação do piloto e também como é possível você escalar o pelotão dentro do grid da Nascar Brasil. Sujeira não tem problema, que sai com água. A questão é se bloquear ali a entrada de refrigeração. Ô Dorivaldo Gondra. O Dorivaldo Gondra era o líder da categoria AM, trouxe para o boxe, cruzou a faixa que determina a entrada de boxe. Ou seja, se voltar para a corrida ainda vai tomar punição, porque não pode passar por cima da faixa, não é nem branca, né, acho que pintaram de amarelo agora, mas a faixa que determina no asfalto ali a entrada de boxe. E olha só o momento de Beto Monteiro e Vitor Gens, eles vêm de mãos dadas desde a reta dos boxes. É a disputa que vale a quinta posição na Nascar Brasil Sprint Race. Beto Monteiro tem o número 88, o Vitor Gens tem o número 46 e o Lourenço Beirão está interessadaço nessa briga. Olha, chegou, chegou o português, já vai emparelhando ali com o Vitor Gens. A próxima tomada à esquerda favorece o Gens, o Lourenço Beirão quer a todo custo vir para a posição de... Olha a imagem bonita do nosso drone para você, acompanhando a movimentação dos carros, será que ele vai lá para dentro do carro? Não tem janela, Marcinho Gonçalves, calma, assiste de fora, a gente vai acompanhando de fora também aqui na tela do Band Esportes. E o Moscato, hein, o Moscato não está vendo nada além da traseira do carro do Júlio Campos, assim é a Nascar, não, Tom? É assim mesmo, e esse estilo de corrida agora a gente está vendo aqui, temos uma expressão em inglês, é... Rubbing is racing. Muitos dos fãs da Nascar já conhecem essa expressão, ou seja, os carros tocando um para o outro faz parte do estilo da corrida aqui. Mas os carros são lindos, a gente está contente de ver esses carros lindos aqui, de Mustang e Camaro, e vamos lá. Categoria de turismo é assim, vai encostar mesmo, vai escorar mesmo. Tudo dentro de um limite também, não vamos abusar, né? Olha aí o carro número 80 do Rafa Sabel. Sabel que tem a terceira posição da categoria Pro-Am. É o oitavo colocado geral. O Vitor Gens perde um pouquinho de contato com o Beto Monteiro, com isso ele fica ali à mercê do ataque do Lourenço Beirão. Aí você vê o Guga Lima partindo para cima do Jorge Martelli. Martelli tem nesse momento a terceira posição, o Guga Lima tenta recuperar o terceiro lugar. Ele, Guga Lima, é o terceiro da categoria Pro, mas é o quarto colocado na geral. E agora fica no campo de ataque do Beto Monteiro. Se o Beto Monteiro fizer mais uma ultrapassagem, garante, pode na estreia. Estreia ou ele já correu na nossa categoria, Serrata? O Guga Lima? O Beto. O Beto... O Beto já correu de tudo? Já correu, o Beto já correu. Uma corrida de convidados, sim, ele correu. Uma de convidados, né? Isso. Mas o Beto Monteiro, a gente pode dizer que ele estreia, mas ele volta à NASCAR, porque há um pouco mais de 10 anos ele correu nas categorias de acesso da NASCAR, na parte regional, na parte leste, durante 4 anos, ele sempre fazia uma provinha ali. O pessoal, inclusive o pessoal da NASCAR Cup... Ih! Vamos lá. Já o Eric retoma, porque o Diogo Moscato acabou de aprontar uma graça pra cima dele. E também pra cima do Júlio Campos. Colocou de lado, acelerou, passou e assumiu a primeira posição da NASCAR Brasil. Agora é Diogo Moscato quem aparece na liderança. Olha lá no fundo o Lourenço Meirão. Passando pelo Beto Monteiro e passando pelo Vitor Gens ao mesmo tempo. Bela manobra do piloto português. O Vitor Gens coloca as rodas da esquerda na terra atrás de volta. Se posiciona ali, evita uma rodada à frente do Rafa Sebel. E vai na referência do Beto Monteiro, Diogo Moscato. De novo líder da NASCAR Brasil. Essa eu quero ver de novo. Olha só, o Moscato agora no trabalho de defesa. Por quê? Porque ele fez isso aí pra cima do Júlio Campos. Na aproximação pro S de baixo. O Júlio, piloto profissional que é o Cano, viu que o ataque do Moscato seria certeiro. Já respeitou, já deve ter pensado ali, perdi a posição, vou buscar de novo, não tem problema. Mas evitou o que poderia ter sido um toque. E o Beirão passando por todo mundo aí pra assumir a quinta posição. Você falava, Eric, do Beto Monteiro quando passou pelas divisões de acesso da NASCAR. Isso, ele fez algumas corridas, né. Inclusive, toda a turma hoje da NASCAR Cup Series, que é a principal campeonato da NASCAR. Ele já bateu roda ali, pelo menos uns 10, 12, ele tava fazendo a conta. Uns 12 pilotos que hoje fazem parte da elite da NASCAR. Ele já bateu roda e ganhou de muitos deles. Se o Beto Monteiro tivesse seguido por lá, quem sabe não estivesse hoje na divisão principal da NASCAR. E o Beto também, ele conhece muito o piloto da NASCAR hoje em dia. Então, ele tá ajudando aqui, ensinando os outros pilotos mais novos, trazendo uma da cultura para cá, que ele aprendeu lá. Providencial, portanto, a presença do Beto Monteiro no nosso grid. Aí você vê o carro número 32 do Rafa Reis. Veio lá de vigésimo terceiro, já é o décimo colocado. E tem a quarta posição da categoria Proem. Se ele ganhar mais uma posição, ele tem de alcançar o Rafa Seibel pra disputar a posição de pódio. Aí você vê o carro número 7 do Brandon Zonta. Brandon Gabardo Zonta, que é o líder da categoria AM. Parceiro dele, o Rômulo Molinari, já venceu a primeira de hoje. Olha aí, o Zonta vai sendo ultrapassado pelo Arthur Gama, que é piloto da categoria Pro. Ele não perde a liderança da AM com essa ultrapassagem do Gama. O Gama tem voltas de desvantagem, né? Três voltas atrás o Arthur Gama. Nesse momento, a gente tem oito minutos de prova ainda. Começa a valer muito a definição de quem tem GT Ataque e quem não tem. O GT Ataque que pode determinar a conquista de uma posição aí com cavalos a mais. Olha o Guga Lima como veio cheio de moral pra cima do Júlio Campos. Safety car na pista. O Júlio Campos talvez já tivesse percebido, tanto que o Guga Lima devolve a posição, né? Mas chegou, colocou de lado, passou. Não estava mesmo normal. Aí tivemos de imediato a comunicação de que o safety car está na pista. Eu estou tentando entender por quê. Se eu entender, eu conto pra vocês por isso. Por isso, o Henrique Couto acabou rodando e parando ali à beira da pista. Com isso, o safety car vai sendo acionado. O Rodrigo dos Santos está ali a postos, esperando o comando do diretor de provas, que é o Ernesto Abreu, pra ganhar o traçado. Vai passando aqui pela reta agora o Rafael Dias. Depois da passagem do Rafa Dias, vem pra pista o Rodrigo dos Santos, piloto do safety car, pra aguardar o pelotão. Que tem Diogo Moscato na primeira posição, Júlio Campos em segundo, Guga Lima em terceiro, Lourenço Beirão em quarto, Vitor Genz em quinto, Beto Monteiro em sexto, Rafa Seibel em sétimo. Jorge Martelli acabou de sair de boxe, hein? Estava ali na briga pelas primeiras posições. Sai de boxe agora. O sétimo colocado é o Rafa Seibel, eu dizia. O oitavo é o Rafa Reis. Luqui, nesse momento, se falava do Arthur Gama, ele está uma volta atrás, né? Esse é um dos itens das novas regras da Nascar. É o 98 que acho que está uma volta atrás. Bom, mas enfim. É o Luan Lopes. O Luke Dogg é o piloto que está com uma volta atrás do pelotão, nesse momento de bandeira amarela, ele tem o direito de recuperar essa volta. Então, o que vai acontecer? Pela cronometragem, quem aparece agora é o Henry Couto, mas o Henry ficou parado, né? Foi a rodada dele, lá no trecho do miolo, que determinou a entrada do safety car. Então, agora, na passagem aqui pela reta, vai sendo corrigido o resultado. E o primeiro piloto, entre os que têm voltas de desvantagem, vai ser o Luan Lopes. Quer ver só? Já vai atualizar aqui, na passagem de todo mundo pela linha de chegada. Ainda segue o Henry Couto. Cadê o Luan Lopes? O Luan não veio também? O Luan não veio para completar a volta também? Por enquanto, não passou. Você vê aí o Edson dos Reis, você vê o João Bortoluzzi, você vê o Alexandre Cauê. Cadê o carro do Luan Lopes? Passou agora. Passou agora o Luan Lopes, corrigiu na tela da cronometragem. Então, é ele o primeiro piloto com a volta de desvantagem. O que vai acontecer? Se houver carros atrás dele, que vai ser o caso, ele vai deixar todo mundo que está atrás dele passar. Vai se posicionar em último na fila. A cronometragem do evento vai fazer com que o Luan Lopes avance uma volta. A cronometragem vai pôr essa volta a mais para o Luan Lopes e ele volta, portanto, a mesma volta dos líderes. Isso vai sendo indicado ali no PSDP com a placa verde de letras brancas. FP, Free Pass, se não me engano, com o número 98 do carro do Luan Lopes. E aí você vê o Rafa Seibel, que ganhou 10 posições do início da corrida até aqui. É isso mesmo que acontece, Eric Gabriel? Sim, no caso da NASCAR, a NASCAR americana é um pouquinho diferente. Mas no caso aqui é exatamente isso que você falou. Mas agora vamos ver, pelo menos nesse momento o Luan Lopes vai poder brigar por alguma coisa. Ele vai poder pegar esses últimos minutos, estamos com menos de 5 minutos para o final. Ele não vai estar ali estacionado na mesma posição até o final da corrida sem brigar por nada. E essa possibilidade é esse tipo de competitividade, esse tipo de dinâmica, que é um diferencial da NASCAR. E o Safety Car já apagou a luz de alerta, vamos para a largada, para a relargada, melhor dizendo, que traz uma outra novidade importada da NASCAR americana. A relargada com os carros em duas filas paralelas e não apenas em uma fila única, né, Serrato? Isso. Esse também faz parte do pacote das novas regras. E um pacote que eu acho importantíssimo salientar, que esse ano, como é na NASCAR, vai ter a distribuição de nada mais, nada menos que meio milhão de reais em dinheiro para todos os vencedores, para todos os participantes das corridas que cheguem até a 16ª posição. Para narrador e comentarista não sobra nenhum? Parece que não ainda. Só se for para a pista? Ainda. Se não, ele já me incluiu aqui, como comentarista, né, vamos... Mas você já foi absorvido pelo time. Vou pedir um préstimo ali e tal, depois da corrida, vamos lá. Olha ali como eles já vão, devidamente instruídos e brifados, como eles já vão formando as duas filas paralelas. O Rodrigo dos Santos vai passar reto aqui. Vem, Rodrigo, deixa a pista para os pilotos. Vamos aí a 3 minutos e 10 segundos do encerramento da prova. E agora vem Diogo Moscato, 54, Júlio Campos, número 1, criando uma chance boa para o Guga Lima, número 2, que vem ali na 3ª posição, mais pela fila de dentro. E quem determina o ritmo a partir de agora é o Diogo Moscato. Ele só não pode diminuir o ritmo. Ele pode manter, ele pode aumentar. Claro que ele vem aumentando. Ele vem dando ritmo ao carro número 54. Por quê? Porque ali no PSDP, todos eles já vão se deparar com a bandeira, sabe de que cor? Verde, verde, verde para o reinício da disputa pela vitória. Diogo Moscato, Júlio Campos. Olha como reage o Vitor Gens. Veio de 5º para ser 2º. Uma relargada excepcional do Vitor Gens. Pode até perder o 2º lugar até o fim da reta. Olha só. Ali por dentro, já à frente do carro do Léo. E o Reis, hein? Opa, mas não era por aí não, Edson Reis. Eu estava falando do outro Reis, do Rafa. O irmão do Léo. Aí o Edson Reis, ele parece ter sido tocado, né? Ninguém sai rodando assim em plena reta. Júlio Campos é o líder da prova. Vitor Gens é o 2º. Rafa Reis é o 3º. Veio lá da última fila. Em 4º lugar vem quem? Vem Diogo Moscato ou vem Lourenço Beirão? Eles vêm lado a lado pela reta oposta. Moscato é o 4º colocado. E Beirão vai perder posição também para o Guga Lima. O Arthur Gama vai por dentro ali. Atacando a posição do Beto Monteiro. O Beto Monteiro pode ter a preferência na saída dessa curva de entrada do Miolo. Uma relargada bastante movimentada. Sobrou, foi para o Edson Reis, né? Acabou tomando um toque na traseira do carro e saiu passeando desgovernado pela grama. Vamos a 1 minuto e 40 segundos do encerramento da prova. E o Júlio Campos vai ficando. O Vitor Gens assume a primeira posição e vai ficando o Júlio Campos. Gens é o 1º. O Moscato é o 2º. O Rafa Reis é o 3º. E aí está faltando espaço para todo mundo. E o 4º é o Guga Lima. E o 5º é o Beto Monteiro. E o 6º é o Arthur Gama. E o 7º é o Lourenço Beirão. E tem linha de 2 e tem linha de 3 na descida do S de baixa. Vitor Gens do Rio Grande do Sul. Diogo Moscato da Bahia. Rafa Reis de São Paulo. Pressionado pelo conterrâneo dele. Pelo Guga Lima. Beto Monteiro de Pernambuco. Bem ali na 5ª posição. O Rafa Reis é piloto da categoria Proen. É o líder da Proen. Em termos de campeonato ele não tem muito motivo para ficar disputando com essa rapaziada ali. Olha o Vitor Gens como traz a reboque o carro número 54 do Diogo Moscato. Pelo cronômetro 50 segundos para terminar. 3 décimos de segundo separando o líder e vice-líder. Quem é que tem o GT Ataque para usar nesse finalzinho de corrida? O Vitor Gens no traçado defensivo. Guga Lima vem para ser 3º. O Arthur Gama mergulha para ser o 4º. Fica por fora o Beto Monteiro que é o 5º. E aí disputa franca e aberta da categoria Proen. Entre o Rafa Reis número 32 e o Rafa Seibel número 80. O número 27 vai chegando para a festa ali o Rodrigo Esperafico. Rodrigo Esperafico que é piloto da categoria Pro. Olha o Beto Monteiro tentando para cima do Rafa Reis. Por fora o Rafa Reis por dentro. Acaba vendo o toque. O Rafa Seibel vai acompanhando ali. É a possibilidade da primeira vitória dele na categoria Proen. Vitor Gens, Diogo Moscato, Guga Lima, Arthur Gama e Beto Monteiro. Os 5º. Os 5º. Os 5º. Os 5º. Os 5º. Os 5º. Todos eles da categoria Proen. Depois os 2º. Os 2º. Os 5º. 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 E olha como vai tentando por fora o Diogo Moscato. Ele vai buscando todos os espaços possíveis. Vitor Gens defende como pode. Um olho na pista, o outro no espelho retrovisor. Esparramou o Gens. Tenta ali pela faixa da direita o Moscato. Eles vão se aproximando juntos do S de baixa. Pode ser a última tentativa. O Gens ficou sem tomada. Abriu o Moscato. Tenta contornar a primeira do S de baixa por fora. Se conseguisse eu ia aplaudir demais. Defende bem o Vitor Gens. Para acelerar para o que pode ser mais uma dele na Sprint Race. Agora como o Nascar Brasil. Marcando um novo capítulo na história do automobilismo nacional. Na curva da vitória. Nesse instante para ele é mais curva da vitória do que nunca. Não tira mais o pé do acelerador. Vem o Vitor Gens. Vem o automobilismo do Rio Grande do Sul. De novo para comemorar o primeiro lugar. Depois da vitória do Arthur Gama na primeira prova da etapa. O automobilismo gaúcho vai comemorando com o Vitor Gens. A primeira dele na Nascar Brasil Sprint Race. Passa o Vitor Gens um décimo de segundo. A frente do Diogo Moscato. Guga Lima completa o pódio. Terceiro colocado. Beto Monteiro vem para a quarta posição. Em quinto passa o Rafa Reis. Que fica com a vitória. A primeira dele na categoria Proem. O Vitor Gens vai para o teto do carro. Vai para o topo do mundo para comemorar. Afinal de contas é vencedor da Nascar Brasil Sprint Race. Bem, Sean, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você viu aí a abertura da temporada 2023 da Nascar Brasil. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti